also um os sonistas ! o Leva foi monografoso nada é que tu ítodão eu quero o que foi é uma série onde foi A O que você faz? O que você faz? AXU, ORAOIT! ORAI, LERA, ÉGOTA DO MADO, ORAI, LERA, ÉGOTA DO MÁ POSTIÇÃO! ARAC, LOVÁ, NÃO, ESTA ASMOVA, AUGULMAS, DO NAME, NÃO, MAINH, DELA! NICS, ANU, RACAMBRÃO, NOVÈ! ORE, HOQUE, CONASI, FAO, SE! F1 F4 F5 F5 F15 FIN F1 F4 F4 F1 F2 F4 F1 F4 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 F9 F1 F4 Doce F5 F9 F1 F1 F2 Não, 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 não ôôôôôôôôô URÈRELEÉ PARA OU ISSO ESTO NÓ EEEEI MIR Achei de um velho Pega-se a mão pra o isto UOUUUUUU A guerra a parar isto no mar A brava o isto a ter E eu galo isto E aí, vai quatro roupas Há, que niro Opa, sim Irei limar coragem, a pessoa barbaí Na prova de que não Dizem em cagas oves Que devem-me-se nesse serepo Põe, ló, ló Oh, mordões, a guerra a te Eu não vou perá. Eu não vou perá, até a próxima semana. Eu não vou perá, não vou perá. haut o a e це e fica aay eu sou Deixa eu... Deixa eu... Maravilha... Onde sabe que chama do fio!? Ê... Ome... Que vacho da burro? aaa... Mas não me será, mano. Ah... Nem será? Fá... anesas... Do que... Aaaaaaaaaaaaaaa... Eu... Eu... AIL, ABARDE, QUE SIS NO NIS, SÉ... CHÊ... UUUUUUUUUUUU EU... MAU 얼ando... NABAR O... PUSH LAU... UNSACO equals... ENJOY LOCES... PUMESIÖ 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 Ih, me s-ná o'ts pra aqui. P-FORTE- Quero ver no meu x-ai bómis nos nix porque se nós falo Os seus um de fogo hoje, lax, lhe durou pra você, jogue-a a tê. Ai, você está bem, mas não você sabe-a se é a tê-la. Vai lá me morrer, Lixem, Lixem, Lixem lê, lhe durou-o-o-o-o-o-o-o-o. As ações, eu acharei melê para a gapo. Se eu amar a Tinnis, o nori se ouve se não achou. Adiis, me malbo, mas é ó-o-o-o-o. E ela não é o que sabe só-o. E aí eu acho que é que é isso, porque o meio é que é isso? Jáås que eu estou indo para mim, mas como eu vou fazer isso? oi se oi me dá me dá me dá me dá me dá me dá um pouco mais oi também é com um pouco mais é muito bom oi é mesmo Ei fujam! Ai a barcovi. O não é que dá pra ver se mudou? Aidee, fiume o paloquequeza. A do chichnicia... Que seu cunha se não conf 녢ou para sair da sua. Ainda me sobe, bires. E se upo, bire a ome, bire! Co de cura vaga? Háguer lê baca! E sou vênizou bire ome, que p incre o baroqueza. Cheva a sa o chichni. E a ninguém se… Bóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó! Seis De Ashas Não Seis De Eu De Oh Ser De C De Ser E aí? Mostra! Se você pode me ajudar no meu nome? Se você pode me ajudar no meu nome? Mas... Transcrição e Legendas Pedro Negri